E Trisidela do Vale segue evoluindo a passos largos rumo ao desenvolvimento e na área de segurança não poderia ser diferente. Cidade agora está completamente monitorada. Você me assiste por esta câmera e também me assiste através desta outra câmera. É um exemplo claro da evolução de Trisidela do Vale, protegendo os seus cidadãos e as pessoas que por aqui passam, mesmo que sejam de outras cidades, buscando sempre o desenvolvimento e a segurança para você que nos assiste a esta matéria agora. Aqui em Trisidela do Vale a gente está inovando. É uma secretaria jovem, uma secretaria bebê, começou em agosto do ano passado, mas a gente procura sempre buscar a perfeição. Então nós estamos se espelhando nos melhores, buscando tecnologia de outros municípios, buscando assessoria com outras pessoas que já entendem da área, para que a gente possa fazer uma segurança com mais tranquilidade, garantindo para o cidadão trisidelense que aqui sim é um local seguro, um local bom para se viver. Chico da TV, em poucas palavras, você resumiu muita coisa que eu poderia lhe perguntar, mas uma delas que eu faço questão de ressaltar nesse momento é em relação à privacidade das pessoas. Como é que fica? Olha, nós estamos regulamentando o vídeo monitoramento através de lei para que as pessoas não se sintam com invasão de privacidade, apesar da rua ser um logradouro público, então a rua é do governo, a rua é do município, é da União, as calçadas são públicas, então não vai se sentir constrangida a pessoa que for monitorada. Pelo contrário, muita gente em Trisela do Vale está querendo que a gente integre o sistema de segurança próprio ao do município. Por exemplo, você tem uma câmera na sua rua, que monitora a rua da sua casa lá, você pode integrar o município. Então aqui vai ficar o seguinte, um sistema integrado com bombeiro, com SAMU, com polícia militar, com guarda municipal, que vai estar monitorando a sua rua. E muita gente já procurou aqui, a gente dizendo assim, como é que eu faço para integrar o meu sistema? E a gente vai dar essa possibilidade para o cidadão poder integrar e poder ter um local mais seguro, uma rua mais tranquila. Olha, Chico, apesar de ser uma secretaria nova, como você mesmo disse, já deu largos passos. O que eu quero saber é quantas câmeras serão instaladas nesse primeiro momento? A princípio, nós iremos colocar 22 câmeras aqui em Trisela do Vale, sendo 4 speed doming, aquelas que ficam gravando 360 graus, e mais as fixas. Vamos monitorar a entrada e saída, para o quê? Para inibir a bandidagem que vem de outra cidade, o cara vai chegar assim, Trisela do Vale, o trânsito é monitorado, vai inibir infração de trânsito, vai inibir assalto. Então assim, a gente vai ter um amparato de segurança maior. E esse é o primeiro momento, a primeira etapa. Gradativamente, a gente vai aumentar o número de câmeras, com certeza. O prefeito gostou da ideia. Só para afisar, o prefeito Fred Mais está fazendo isso aqui com recurso próprio do município, não tem convênio com ninguém para fazer esse sistema. As viaturas que tem aqui na Secretaria de Segurança é com recurso próprio do município. O pagamento do salário dos guardas é recurso próprio, então está sendo mantida a Secretaria, a segurança com recursos próprios. Além do que a gente já faz, a gente já é parceiro da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Bombeiro, também com recurso próprio do município. Olha, Chico, uma última pergunta, até para a gente esclarecer algumas situações aqui em Trisela do Vale. A primeira que eu ia lhe fazer era a respeito do critério de colocação dessas câmeras. Mas você já explicou para a gente para inibir em locais pontuais, para que quando a pessoa chegar em Trisela do Vale, já saber que é um local seguro. Não é uma cidade sem dono. Não é uma cidade sem dono. Isso, isso aqui não é uma cidade sem dono. Aqui é uma cidade que tem lei, é uma cidade de povo ordeiro. Então, assim, se o bandido estiver pensando em vir para a Trisela do Vale, ele vai pensar duas vezes, porque ele vai dizer assim, todas as entradas e saídas da cidade estão sendo monitoradas, vários pontos do comercial estão sendo monitorados. Aqui também eu quero mandar um abraço para todos os comerciantes da Associação Comercial de Trisela do Vale, que pediram muito ao prefeito Fred Maia. E só para você ter uma ideia, eu conversei com você em off, no plano de governo do prefeito Fred Maia, que ele registrou antes da campanha, para mim parece que em 2012, ele colocou algumas pautas para a área de segurança. E o vídeo monitoramento era a única que faltava. Então, nós estamos na área de segurança cumprindo 100% do plano de governo do prefeito Fred Maia, do então candidato Fred Maia, na campanha, hoje nós estamos cumprindo. Começamos hoje a instalar o vídeo monitoramento, só vamos parar quando terminar. Para finalizar, qual o recado que você manda para o trisidelense e para os outros cidadãos de outras cidades que lhe assistem nesse momento? Se deu certo em Trisela do Vale, vai dar certo em qualquer cidade do Maranhão, qualquer cidade do Brasil. Então, essa é a ideia, essa é a receita, deu certo aqui, dá certo em qualquer lugar. E para o cidadão trisidelense, o que a gente quer dizer é o seguinte, não tenha isso como uma invasão de privacidade, mas sim como um parceiro que vai lhe ajudar na segurança da sua casa, da sua rua, do seu filho, da sua família. Se você não quer que o bandido chegue, invale a sua casa, toma um celular na sua porta, então seja parceiro da nossa guarda, da nossa polícia militar, aqui é um sistema integrado e a gente vai monitorar 24 horas, a polícia 24 horas olhando a câmera, porque não basta ter só a câmera, tem que ter um policial olhando. E a gente vai ter isso aqui, monitorando, para que o bandido começou a agir, a polícia vai chegar junto com ele.